Quem que vai ser campeão do campeonato? O esquadrão, o campeonato! A torcida do Esquadrão M está confiante e tem bastante motivo para estar. Mas, nesse campeonato tem várias equipes querendo acabar com a festa do time da Vila Caroço. Uma delas é o Entre Amigos. O time de contenda estreou na competição contra o atual campeão em um grande jogo. O esquadrão começou a partida em cima e teve boas chances. Zoyo bateu de longe e acertou a trave. Após boa jogada, Zoyo apareceu na frente do gol, mas parou no goleiro. No entanto, quem marcou foi o Entre Amigos. Ronaldo bateu e fez 1x0. Após o gol, o Entre Amigos melhorou no jogo. Polaco bateu de fora e o goleirão foi buscar. Em seguida, Anderson do Esquadrão fez três grandes defesas. Após o escanteio, ele pegou essa pancada. Na sequência, de frente para o gol, Marcelo bateu e Anderson salvou o Esquadrão já no fim do primeiro tempo. No início da segunda etapa, o Esquadrão buscou o empate. Roger recebeu, puxou para o meio e bateu. A bola teve um desvio e entrou. 1x1, tudo igual no Viva Bem. Vini bateu forte para excelente defesa do goleiro. O jogo era lá e cá. Anderson saiu bem e defendeu mais uma. Em seguida, boa jogada de pivô de Cleiton. Ele recebeu na área e achou um espaço no meio da zaga para chutar e fazer. 2x1, o time de contenda na frente do placar de novo. Logo em seguida, boa triangulação do Entre Amigos e Giovani bateu no cantinho para fazer. 3x1, já no fim da partida, o Esquadrão tentou buscar o empate. Beer bateu para mais uma defesa do goleiro. Costela chutando forte ainda respondeu para o Entre Amigos. No finzinho, o Polaco parou de novo no goleiro na cobrança de falta. E fim de papo, Entre Amigos 3, Esquadrão M1. Então estamos aqui com o Paulista, zagueiro do Entre Amigos, fez uma excelente atuação. Eles estreiam aqui na Lapa, já contra o atual campeão Esquadrão M1 e vencem. É um jogo difícil, o que você tem a me dizer? É um jogo muito difícil, mas eu costumo dizer que a união é determinante no resultado de uma partida. Às vezes você pega um time de melhor qualidade, mas com força, com garra, a gente consegue chegar longe. Primeiro jogo nosso, nós ganhamos do atual campeão. A pretensão é ganhar cada jogo. Aí, ali para frente, quem sabe a gente ir até a grande final e ser campeão.